No mundo selvagem de predadores perigosos, tanto lagartos como cobras fazem parte da classe dos répteis. E são espécies que colocam medo nas presas sempre que aparecem. Quando o encontro se transforma em batalha, quem sai vitorioso? Junte-se a nós para assistir o vídeo completo e encontrar as respostas. Não tire os olhos da tela, porque a seguir veremos. 30 momentos em que cobras e lagartos se confrontam. O que acontece a seguir? Vamos lá! A cobra de areia de barriga amarela é uma espécie de cobra com veneno suave que não representa uma ameaça significativa para os seres humanos. No entanto, em condições competitivas na caça de presas, as cobras da barriga amarela ainda triunfam facilmente sobre os lagartos. Você geralmente pode pensar que todas as cobras são venenosas, mas essa é uma espécie que não é. Apesar de ser um predador não venenoso, ele ataca uma variedade de espécies, incluindo lagartos e outras cobras, até mesmo cascavéis venenosas, pássaros, insetos e sapos. Este lagarto mede por volta de 20 centímetros de comprimento e pode mudar de cor com base na temperatura. No entanto, nesta batalha, o lagarto ainda continua sendo a presa do chicote. Na ilha de Edisto, a cobra piloto negra é um predador não venenoso, mas altamente agressivo. Eles podem atingir um comprimento de cerca de 56 polegadas e tem uma cor preta bem característica. Ao caçar uma presa, é mais provável que o piloto sufoque ou esmague sua vítima no chão, ao invés de usar um método constritor típico de se enrolar em torno dela. Sua fonte de alimento preferida são os lagartos. Hoje, teve uma refeição que combinou perfeitamente com sua preferência. A cena é surpreendente, de uma cobra-lobo tentando engolir um lagarto do dobro do seu tamanho. A cobra-lobo é uma espécie não venenosa, mas tem dentes semelhantes a um lobo. Embora tenha uma estrutura de mandíbula especializada, engolir uma presa muito maior como essa se mostra bastante desafiador. E compreensivelmente, a cobra-lobo acabou desistindo. O lagarto está dominando a cobra de junco. A cobra de junco é uma espécie pequena e esbelta. Para o predador gigante, com grande porte, como o lagarto monitor, esta é uma presa fácil de lidar. O lagarto monitor tem um corpo muito maior em comparação de outras espécies de lagartos, o que lhes dá uma vantagem na caça das cobras. A sua mordida é bastante poderosa, e assim que captura sua presa, ela sacode de um lado para o outro, a atordoando a cobra. E depois, a engole inteira. Quase todas as cobras imobilizam suas presas dando mordidas venenosas, e então usam seu corpo para constringir a presa capturada. As cobras das árvores se penduram nos galhos e usam uma parte do corpo para contrair e engolir lentamente o lagarto. Essa é a espécie de cobra, que é comumente encontrada em áreas residenciais e se alimenta de insetos e pequenos animais. Assim como outras ocasiões da caça, a cobra agóia está saboreando a sua refeição, um lagarto. A cobra antiguana é uma espécie de cobra inofensiva, com presas traseiras e é rara no mundo inteiro. Apesar de não ser venenosa, continua sendo um predador perigoso para os lagartos. A cobra marrom oriental é a segunda cobra mais venenosa do mundo todo, e tem um corpo esguio que pode crescer até 2 metros de comprimento. Seu veneno é altamente tóxico e pode fazer com que as vítimas sucumbam rapidamente em poucos segundos. Portanto, seja um lagarto ou uma presa maior, é improvável que escape da mordida mortal. A cobra piloto não é venenosa, mas seu corpo, medindo mais de 1 metro, pode apertar a presa até sufocar. Depois, os músculos flexíveis da mandíbula trabalham para engolir a presa inteira. Uma infeliz lagartixa foi morta por uma cobra de árvore dourada, na casa de um morador do Nordeste. Os locais dizem que esses dois são inimigos um do outro. Muitos depois, a cobra gigantesca começou a engolir sua presa. Um sapo foi engolido vivo por uma cobra. Ele não pôde escapar. O infeliz sapo aceitou seu destino. Apenas uma mordida, o coelho pobre se tornou a refeição para esta pitombermanesa. A presa se curvou para trás para escapar, mas não conseguiu. A gigantesca pitombermanesa conseguiu engolir sua presa quase morta. Enquanto a mãe rata não estava lá, a cobra insidiosa chegou ao ninho. Parece muito fácil para esta cobra engolir este filhote. Fica imaginando o que a mãe rata vai pensar quando voltar e não encontrar seu filhote. Ignorando o quanto o ratinho tentou se defender, esta cobra ainda engoliu sua presa viva. Ao olhar para a face dolorosa do rato, todos nós sentimos a grande pena por ele. O jacaré não é um animal gentil, mas não pôde escapar da pitom gigante. Ignorando as contorções do jacaré, a pitom ainda engole sua presa lentamente. A batalha paciente entre predador e presa. Você adivinha quem ganhou? A cobra engoliu as duas patas inferiores e em seguida o corpo do sapo e o próximo, finalmente, são as duas patas superiores do pobre animal. Vamos ver como o sapo está se esforçando para escapar. Podemos ver seus olhos assustados. E não há ninguém para salvar este pobre amiguinho. Em pouco tempo, menos de dois minutos, ele foi engolido. Todos nós sabemos que cobras podem comer animais muitas vezes maiores do que elas. Esta pitom é um exemplo disso. Depois de estrangular a presa, ela estava engolindo um veado duas ou três vezes maior que seu próprio corpo. Nenhum bambu, um sapo estava escondido. A cobra estava tentando rastrear dentro e encontrar sua presa para comer. Mas este sapo não era uma presa covarde, então ele se defendeu mordendo a boca do predador. A cobra descuidada não engoliu primeiro as pernas fortes do sapo. Agora, vamos ver o que o sapo pode fazer para se proteger. Eu respeito muito por isso. Cobras engole tudo vivo, quer dizer, exceto as próprias cobras. Duas pitons rastejam de seu ninho para procurar comida e podemos ver que alguns de seus ovos se chocaram. Uma delas não viu uma cobra índigo que estava escondida sob as raízes da árvore. Mas a cobra índigo viu a pitom. E a cobra índigo seguiu sua presa rapidamente para começar o ataque. As duas cobras têm a mesma astúcia, mas não o mesmo tamanho. E tiveram uma luta feroz e a índigo foi a vencedora. Ela descobriu e começou a engolir o perdedor com sua presa desigual. Em um dia de sol, um pássaro saiu de seu ninho para procurar comida. No entanto, esta é a última vez que ele pode ver a luz do sol. A cobra astuta viu este pobre pássaro. Logo após a mordida do predador, esta pequena presa aceitou ser engolida. Uma pitom estava tentando engolir um pintinho. Este pobre pintinho com a face ameaçada porque não consegue escapar do predador. É muito triste ver esta cena. Eles estavam resgatando um filhote de cachorro engolido pela pitom. A pitom vomitou o pobre filhote relutantemente. E infelizmente o filhote fofo já estava morto antes que fosse resgatado. Número 17 Uma das ratas mais corajosas que já vi. Ela escapou da garganta de cobra duas vezes. Mas na terceira não teve tanta sorte. A cobra faminta finalmente começou a comer sua refeição. Podemos ver o quão difícil a rata tentou escapar mais uma vez. O leopardo quer atravessar o pântano para se encontrar com comida. Parecia um leopardo vigilante. Ele olhou para o perigo e decidiu pular na água. Mal seu oponente desta vez era uma pitom insidiosa. A cobra gigante atacou rapidamente e mordeu aquele pobre leopardo. O leopardo desmaiou com uma perda de sangue enorme e foi morto pela anaconda. Eu acho que a anaconda pode ser um dos animais mais mortais do mundo. E nós temos o mesmo ponto de vista, não temos? Enquanto o porquinho estava dormindo no estábulo... A anaconda estava rastejando para perto. Depois de alguns segundos, o animal gigantesco o engoliu sua presa. Eu acho que tem um meio termo para não ter bicho existente. O porco espinho é o maior roedor da África, e como você verá, é muito capaz de se defender de grandes predadores. O leão é um animal comumente conhecido como o rei da selva, e não é por acaso que eles têm esse título. Em essência, o leão é a espécie dominante, pronta para derrubar qualquer oponente se necessário. Mas neste caso, o leão falhou completamente em atacar o porco espinho. Ele não pode se defender e nem se aproximar por conta de sua agressividade e flexibilidade. Os porcos espinhos têm espinhos afiadíssimos, e cobram em seu corpo inteiro e protegem-nos dos predadores. Era um dia lindo, e os leões estavam caçando. O porco espinho na frente deles deu dor de cabeça pensando em como atacar. Não é fácil alcançar um porco espinho. Vídeo incrível do famoso Mega Orgulho de Leões S100, incluindo o leão famoso branco, encontrando um porco espinho e tentando pegá-lo para o próximo lanche. Mas este porco espinho é esperto demais para os leões. Ele se esconde sabiamente sob os carros, e os predadores não têm como retirá-lo. O que acontece quando o leão está com fome e está determinado a derrubar um ouriço. Não perca os próximos momentos emocionantes. Este porco espinho definitivamente tem sorte e experiência ao seu lado, para poder ensinar uma lição a sete leões machos. Sete leões jovens tentaram encurralar um porco espinho. Foi surpreendente ver como estes leões foram incapazes de obter vantagens sobre o pequenino. Pois o porco espinho hábilmente manteve as costas para eles o tempo todo. Depois de alguns bons minutos, os leões desistiram ao perceber que não estavam chegando a lugar nenhum, e o jogo acabou. Se o leão persistisse em atacar o porco espinho, certamente sofreria muito. Os espinhos do porco espinho perfuraram a boca de um leão. Outro leão também experimentou sentimentos ruins durante esta viagem de caça. Os porcos espinhos usam seus espinhos que cobrem suas costas e caudas para se proteger. E esses espinhos são misturados com seus cabelos naturais. Quando ameaçados, os porcos espinhos viram as costas e tentam enfiar o rabo cheio de espinhos no predador. Apesar de ser um caçador profissional, o leopardo se machucou muito ao tocar repetidamente nas pontas afiadas com os pés. A princípio, havia apenas pequenas feridas na sola de seus pés. Mas depois percebeu que as feridas eram maiores, e ainda mais profundas, que cobriam o corpo todo. Teve que usar os dentes para tirar os espinhos de suas patas. As feridas sangraram muito, parece muito lamentável. O leopardo deve ter se arrependido de sua obstinada intenção de atacar o porco espinho. Leopardos até podem matar um porco espinho com sucesso, mas não terão uma boa refeição. Sua teimosia custou sua vida. Ele morreu apenas por uma refeição. Cobra vs Porco Espinho A cobra pensou que teria uma caçada perfeita, quando decidiu atacar um pequeno ouriço. Os mangustos são pequenos animais, rápidos e ágeis, permitindo-lhes capturar rapidamente suas presas. Durante a batalha, quando a situação se torna um impasse, o mangusto muda sua estratégia de ataque mirando os olhos do lagarto. Semelhante ao seu ataque às cobras, o mangusto rapidamente ganha vantagem e sai vitorioso. Os mangustos são criaturas altamente inteligentes. Você verá que os mangustos podem ser tão incríveis quanto outros predadores. Antes que eles possam realmente obter a refeição, eles consomem todos os ovos das galinhas. E isso não é o suficiente. É apenas uma grande presa como uma galinha, que pode satisfazer a fome dos mangustos. A fonte de alimento dos mangustos são diversas, mas raramente conseguem caçar espécies maiores do que eles. É isso que torna essa cena ainda mais notável. Os mangustos se revezaram atacando lebres sem mostrar qualquer piedade. Sei que essa cena pode parecer cruel, mas é assim que eles sobrevivem na selva. O mangusto escolhe um coelho para sua execução de caça. Ambos são animais ágeis. Porém, eu os vejo se envolvendo mais em uma perseguição e brincadeira do que uma caçada séria. A realidade será mais dolorosa, pois o coelho, de fato, se torna a presa do mangusto. O mangusto pode ser considerado o inimigo da cobra real. Eles frequentemente atacam a cabeça da cobra real para evitar a mordida venenosa de suas presas, que podem ser letais. Parece que não é difícil para o mangusto dominar essa presa. O final é difícil de prever. O mangusto é imune ao veneno da cobra devido à presença dos seus receptores de ligação de toxinas em seus corpos. Isso estabelece ainda mais a cobra como um oponente inferior ao mangusto. Embora a cobra tente escapar, infelizmente o mangusto continua seu ataque. Você consegue adivinhar se a cobra consegue fugir? Deixe seus pensamentos no comentário. O veneno da mamba negra pode matar 15 homens adultos. Mas não tem efeito sobre o mangusto. Na batalha entre os dois, o mangusto assume um papel proativo. Possui dentes afiados como facas e é incrivelmente ágil. Não demora muito para o mangusto acabar com a mamba negra. Exceto pela infeliz circunstância da mamba negra se cruzar com o mangusto. Neste momento, você testemunhará a bravura da cobra em uma verdadeira batalha com o mangusto. Pode parecer que a cobra está ganhando, mas o mangusto não é um oponente fácil de lidar. Sempre sabe como assumir o controle da luta. Espero que a cobra realmente tenha conseguido escapar antes que o mangusto acabasse com sua vida. O esquilo não é páreo para as cobras, pois uma única mordida pode tirar sua vida. No entanto, com o mangusto, a história é diferente. O resultado de sua batalha é altamente imprevisível. Porém, se a cobra não se recusar, eu tenho certeza de que o mangusto sairá vitorioso, levando uma luta intensa e selvagem. Este momento surpreendente se desenrola quando os esquilos terrestres e o mangusto se unem e intimidam uma cobra do cabo. Na tentativa de proteger seus filhotes, parece que a chegada do mangusto é salvadora para os esquilos. A cobra tem que fugir antes que o mangusto possa derrotá-lo. Essa é uma cena extremamente bonita com a aparência de animais fofos. Não se deixe enganar pela aparência. Os mangustos são carnívoros. Este coelho é só presa. O mangusto deu início à perseguição e mordeu a traseira do coelho. Ele usou seus dentes afiados para rasgar o pelo do coelho. O jovem coelho é muito lento para fugir. Foi arrastado e dilacerado pelo mangusto. Mangustos e cobras são inimigos jurados um do outro. Quando eles se enfrentam, o resultado não é totalmente previsível. Esta filmagem mostra que o mangusto é quem toma a iniciativa para morder repetidamente o corpo da cobra. Pensava-se que o mangusto teria uma refeição deliciosa. Quando de repente, a cobra levantou a cabeça e mordeu a boca do mangusto. Os dois animais lutaram por muitos minutos. No final, os dois se esgotaram e morreram. Em meio à terra árida, este mangusto está segurando a cabeça de uma cobra de cabo e arrastando para longe. Uma mamba negra estava se contorcendo em uma árvore quando o mangusto saltou para atacá-la. O mangusto procura se aproximar da presa, com dificuldade de se mover. Ele caiu de um galho. Continuando a rigorosa batalha entre cobra e o mangusto, no momento em que os dois animais se encontraram, eles começaram a se atacar ferozmente. A cobra tem um pescoço grande e constantemente move sua língua. Ocasionalmente, lança ataques à sua presa. O mangusto é muito ágil e desvia dos ataques do inimigo. A batalha foi intensa. Muitos minutos se passaram. Finalmente, a cobra estava exausta e fugiu. O mangusto não desiste. Está determinado a perseguir. Que fim você acha que virá para a cobra? Por favor, comente para nos dizer o que pensa. Embora preso por correntes de ferro, o mangusto ataca incansavelmente o rato. Ele usa seus dentes afiados e membros anteriores para atacar sua presa. Que surpresa! Com vantagem, um corpo flexível, o rato escapou das garras do mangusto. Mas não podia correr para muito longe, porque sua perna estava comprometida. Finalmente, o mangusto conseguiu matar a presa. O mangusto tem sorte. Encontrou uma galinha morta. Ele cuidadosamente olhou em volta e então correu para arrancar as pernas da galinha. O mangusto viu o alvo à frente. Ele corre tentando atacar sua presa. Não sei se essa mamba é burra ou arrogante, pois ela nem tenta fugir. Ela esticou seu longo pescoço com orgulho e aproveitou o sol. De repente, ela se vira e ataca o mangusto. O mangusto a habilmente desvia dos ataques. Com uma mordida poderosa e decisiva, acabou com sua presa. Outra caça feroz de mangusto. O mangusto pulou e mordeu a cabeça da cobra negra. Ela tentou escapar, mas falhou. Cheia de feridas por toda parte, tornou-se o almoço do mangusto. Os mangustos estão olhando com desejo para a grande piton. Eles não têm coragem de atacar a presa na frente. Eles seguem os movimentos de suas presas com pesar. Os mangustos cercam o lagarto monitor. Eles gostaram de observar os movimentos do lagarto. E se de repente, o bando de mangustos atacar o lagarto? Eu acho que o lagarto vai sair da terra sem deixar rastros. Esta cobra exala uma áurea real, que atraiu a atenção do mangusto. Mas ele não é alguém para ser facilmente intimidado. Ele contra-atacou com confiança e força. Depois de várias tentativas fracassadas de ataque, o mangusto saiu. Os mangustos nem sempre são caçadores perigosos. Os mangustos estão ajudando este javali a matar insetos. E claro, eles são pagos com uma refeição farta. Inacreditável! Este pequeno mangusto está se gabando do leopardo. O leopardo parecia se divertir com o ato louco deste mangusto. No final, por causa de sua tolice, o mangusto cabia na boca do leopardo. O que acontece quando o mangusto está com fome? Ele saiu de sua toca e atacou agressivamente um leão. O grande leão também ficou assustado e desnorteado com a ação inesperada do mangusto. Ele recuou pacientemente e não prejudicou o mangusto. No final da cena, é o caprichoso tapa que o leão dá na cabeça do mangusto. Este momento é muito interessante. E isso é tudo por hoje, pessoal. Me conta, qual o momento mais te impressionou? Se você gostou do vídeo, deixe a sua opinião abaixo nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para nos ajudar a continuar publicando vídeos mais interessantes no futuro. Tchau, tchau e até os próximos vídeos. Tchau, tchau e até os próximos vídeos. Tchau, tchau e até os próximos vídeos. Olá pessoal, bem-vindo ao Jornada Selvagem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Qual foi o momento mais legal? Escreva na seção de comentários abaixo. Todas as suas contribuições são bem-vindas. E agora clique aqui para assistir aos próximos vídeos incríveis. E clique aqui para se inscrever em nosso canal. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.